A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa e a FECAM, Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, realizam audiência pública para debater proposta de emenda à Constituição de autoria do governo do Estado, que adota uma nova forma de divisão do ICMS para os municípios. De acordo com a proposta que estará em debate, parte do imposto que é repartido conforme a movimentação econômica do município cai de 75% para 65%, enquanto a parcela, que é dividida igualmente entre as cidades, passa de 25% para 35%, de acordo com a lei estadual, respeitando a reserva de 10 pontos percentuais com base nos indicadores da educação. Essa distribuição vai ser em razão do índice de escolaridade do município. Quanto mais alto o índice de escolaridade, melhor o retorno do ICMS. E aí, essa questão tem que ser colocada bem clara, porque nós temos municípios de Santa Catarina com índice de H muito baixo. E evidentemente que nesses municípios a qualidade do IC não é tão boa quanto num município com índice de H alto. Então, nós vamos estar discutindo tudo isso na quarta-feira. A PEC foi enviada pelo Governo do Estado para adequar as regras de Santa Catarina a uma alteração nacional, promovida no ano passado pelo Congresso. A audiência pública acontece na quarta-feira, dia 1º de dezembro, a partir das 9 horas da manhã, no plenário Osni Regis. Os debates serão realizados de forma virtual e presencial. Legenda Adriana Zanotto